Música 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 Dê, 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 dê. Quando o novo dia nasce, vou em casa da falecer. Quando o novo dia nasce, não vai em casa, só me enredo. Só me enredo! Nesse ano, quero mais do meu coração. Vai, 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 vai! Tem que escrever um amigo, prazer Que me rea O tempo passa a rada E o bem caminhão, todos juntos Chega nosso espaço pelo chão Olha o som aí Um, dois, três Paga a notícia Sonhos de mar Todo dia nasce Vão em casa amanhecer Paga a notícia Sonhos de mar Todo dia nasce Vão em casa amanhecer Todo dia nasce Vão em casa amanhecer Vão em casa amanhecer Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL